Revelada a gameplay do novo Brawler lendário do Brawl Stars Quer saber como funciona? Qual o seu poder? Qual o seu super? Se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro deste poderosíssimo vídeo Do Brawl Talk, do Brawl Stars Vou dar o playzão aqui, já vou botar meu fone pra gente poder conversar a respeito disso Então, bora lá, já estamos aqui, vamos dar o playzão E tá valendo, rapaziada, Brawl Talk, mano, tá aí, ó Hum, Brawl Wynn, hein, Brawl Wynn Nossa, mano, que doideira, hein, que doideira, cara Olha lá, já temos aí, Brawl Wynn is here Nossa, tem muita coisa aparecendo ali já, pera, calma, vamos entender Eles estão vestidos aí de Brawl Wynn Mistura de dia dos mortos com carnaval mexicano Tá, opa, novo, nova Brawler Amber, Amber, o nome dela tinha fogo no bastão, sabia Quê? Vocês viram isso? Não, eu vou ter que voltar Olha o poder dela, vamos dar pausa aqui Ó, essa é a nova Brawler do Brawl Stars Deixa eu tirar aqui minha cara aqui da frente pra vocês poderem ver Vou tirar aqui, ó Olha aí, a nova Brawler do Brawl Stars A Amber, tá confirmada aí a Amber pra vocês Olha que bonita que ela tá Amberzona, zica Essa é a nova Brawler, agora vamos ver o poder dela, né, rapaziada Vamos lá, então Vamos dar uma olhada aqui, ó O poder dela é com... Ele solta fogo, ela vai soltando fogo E parece, ó, pelo que tá falando ali, ó Ela segura o botão e aí ele vai soltando fogo Como se fosse um botão... Um segurar mesmo, é isso mesmo O ataque principal dela Enquanto o botão de fogo for utilizado de ataque Ela usará munição direto E aí o super dela, ela solta muito óleo Dá um liga, galera, dá um liga nesse super Ela solta óleo no chão E aí, o óleo no chão fica lá, né E aí quando ela dá o golpe dela Dá o dano dela principal O chão pega fogo, ó Dá um liga, é inflamável, né O chão fica inflamável Depois ela atira naquela direção E aí sim, pega fogo Dá uma olhada Soltou ali o óleo, o caminho todo tem óleo É uma bacia de óleo Aí ela dá o dano ali principal, ó Olha lá, o dano principal E pega fogo em toda aquela região Então realmente aí é pra pegar Brawler pra caramba Nossa! Underworld Bowl Hum, as novas skins, né Bom, pera aí que a gente já volta Naquela Brawler Então a Brawler é essa daí É a Amber Vamos ver ali, ó Ela decidiu fazer malabarismos com fogo Cuspir fogo Mas ela não é muito boa nisso Vamos dar uma olhada de novo então, hein Tá ali, ó Ela solta ali do bastão dela Ah, já sei O bastão dela ela bota na boca Aqueles malabares, né Bota na boca Solta o fogo aí pela boca E aí arremessa Dando o dano Olha o dano que dá, hein, cara É muito dano É muito dano E o super que é muito engraçado Ela solta ali um barril Cheio de óleo Ela dá o dano em cima Em qualquer parte do óleo E pega fogo em todo Toda a região do óleo Tá ali, ó O óleo vai esparramado Solta o dano E pega fogo em tudo Muito legal essa dinâmica O que vocês acharam da dinâmica nova Da nova Brawler Bom, aqui as skins, hein Vamos dar uma olhada aqui as skins Calma, calma Ó, é a skin É o... É como tá vestido ali o Frank, né Tá ali, ó A skin do... Nossa, tá bonita a skin do Bo, hein O Bo do submundo tá aí É... É um zumbizão, né Ah, zumbibi tá ali, ó Zumbibi, muito legal Que da hora Tão bonitas pra caramba Essas... Essas skins, hein Caramba, que da hora Ah, tem novas... Cinco novas skins prateadas Cinco douradas Olha que legal Bo, Mortis O Frank Tá, beleza Eu quero mais novidades, mano Quero mais... Que? Ele botou um negócio na cabeça Um cabeçudo Ah, primeira skin da Rosa Brawler in Ro... Nossa, a Rosa ficou... Bonita, mano Olha aí Ah, por isso a cabeça Olha que tá atrás no bastão ali também A cabeçona Que animal que tá a skin da Rosa Olha que bonita E ela vestida ali Toda de esqueleto Muito legal Gostei pra caramba, cara Que skin bonita, mano Que skin bonita Olha, vai ter um novo desafio Brawler in Challenge Doze vitórias É... Vamos ver como funciona o que tem ali, hein Ó, tá ali É estilo mundial, né Estilo mundial Aquelas fases e tal Quatro fases E aí sim Ah, e você ganha ela A skin Desbloqueia a skin Antes de tudo Nossa, que legal Acho que quando ela fica... Dá um super Ela baixa e fecha a cabeça E fica igual o Dani ali, ó Da hora demais, cara Gostei Gostei demais Gostei demais Vamos ver Ah, ainda ganha pins exclusivos Que só ganha no desafio Que legal Bacana Finais mundiais de 2020 Muito legal, hein Tem canal novo aí também E eu vou estar lá narrando com o Rebola Ao vivasso De madruga Então vem comigo Olha essa skin Do coach Ah, vai ser nas promoções Que você compra Pra apoiar E darem mais prêmios Pros campeões mundiais Pros vencedores Que estarão no mundial A NTZ tá lá Então vamos comprar pra ajudar Olha que coach lindo, cara Tá escrito coach aqui no meio Cara, muito legal mesmo E as armas estão muito bonitas, cara Olha como tá bonito na arena, cara Que bonito Da hora Gostei Gostei do coach, hein Coach bacana Coach Sharp shoulder Ó, e tem ali Tem ali mais um pouquinho de De reações também Pra chegar aí Em um milhão Eles contam com a galera Comprando, né Muito legal Gostei demais, hein Vamos lá Ah, olha Ah, não Na moral Um mapa com teletransporte Um mapa com teletransporte Não, na moral Vamos ver, ó Vamos lá De novo De novo, de novo Um mapa com teletransporte Tá aí, ó Algumas mapas terão teletransporte Mano, você entra num lugar E sai no outro Lá em cima Olha o bolo lá em cima Caraca, moleque O modo cemitério voltou, né Tem ali o modo cemitério Dez novos acessórios Pra semana seguintes A atualização Vai sair depois Da atualização Tá falando aí Pra gente resgatar As recompensas Que ficaram No passe anterior Pra não perder, é claro E olha Vamos lá Lembra quando você disse Que não haveria interrupções Dessa vez? Bem, isso era mentira Então vai ter mais coisa, hein Que? Não, peraí Calma, calma Calma, calma O que que eu li ali? Vamos ver Deixa eu ver Mapmaker Galera Mapmaker, mano É o que eu tô pensando Vamos ver Em breve no Brawl Stars Que? Nós vamos poder criar O nosso mapa Construtor de mapas beta Mentira, mano Nós vamos construir Vindo para o Brawl Stars Construtor de mapas beta Mano Olha que top, mano Deixa eu ver se vazou Alguma imagenzinha ali Peraí Sempre bom dar uma olhadinha, né Vamos ver Ó Ali embaixo você vê O que você quer colocar Ó Se quer colocar um cacto Esqueletinhos Aquelas cabecinhas Aqueles crâniozinhos, né Cara Que animal, mano Que animal, mano Para saber mais sobre os mapas Escreva Hashtag Brawl Maps No Youtube E verá muitos criadores Usando esse novo recurso Então isso quer dizer Que nós vamos poder criar Antes aí Para poder trazer Para vocês As novidades Cara Eu já tô ansioso Para poder trazer isso Para vocês, cara Na moral Na moral Se inscreva no canal E nos vemos no próximo mês Que da hora, mano Ah, tão zoando ali Isso é legal Meu Deus Quanta dor Meu Deus, mano Muito bom Muito bom Top demais Esse Brawl Talk, mano Top demais Esse Brawl Talk Gostei muito Gostei muito E vocês Curtiram, cara A nova Brawler Amber Nova Brawl lendária A Amber Também tem O criador de mapas Mano O criador de mapas Os Também As skins, né As skins exclusivas O desafio da skin Da Da rosa, mano Que animal Cara Muita novidade boa Cara Acho que vocês gostaram Tanto quanto eu E espero que vocês Curtam demais, cara Mano Estoura o like Que esse vídeo merece Muita novidade Muito legal Nova Brawler Agora confirmada Nova Brawler Lendária A Amber Solta fogo O super dela É uma mecânica Muito louca Solta um barril Um pote Não sei Com óleo E aí fica marcado o chão Dá um tiro ali Naquela região Tudo pega fogo Animal, cara Até o próprio ataque principal Que acho que você vai ter Que ficar segurando E o ataque vai indo, né Conforme você vai andando Ou segurando pro lugar Que você tá atacando Cara, que louco Que da hora Que da hora Tô doido pra testar A nova Brawler Lendária Tô doido pra testar O criador de mapas Cara, quanta coisa legal Bom, é isso Pra ficar ligado E pra saber aí Sobre os mapas Que eu vou trazer aqui no canal É só se inscrever Aqui embaixo Dá aquele tapa no like E não vacilar Beleza? Assim que tiver novidades Ó, eu posso voltar A qualquer momento, hein Então é isso, manos Abraço Falou E Foi Oi Boa Ha-ha Tchau, tchau.